Episódios de Halloween A série apresenta episódios especiais de Halloween, nos quais os personagens enfrentam aventuras assustadoras e encontros sobrenaturais referências literárias. Alguns episódios fazem referências a obras literárias clássicas, como Apanhador no Campo de Centeio e A Rua dos Cataventos, adicionando profundidade intelectual à narrativa desenvolvimento do bairro. Ao longo da série, vemos o desenvolvimento do bairro onde Arnold mora, refletindo mudanças sociais e urbanas reais animação de qualidade. E Arnold é elogiado por sua animação de alta qualidade, com atenção aos detalhes e expressões.